E em São Paulo, um homem de 61 anos é espancado até a morte por causa de briga por volume de som. Põe no ar. Uma agressão covarde no meio da rua. A vítima é uma pessoa conhecida no bairro. Seu Sérgio, ou Testa, como era conhecido pelos amigos, era um dos bateristas que tocavam nos campeonatos de futebol da comunidade de Diadema, no ABC Paulista. A graça de ouro é nossa. Tá ligado? Aqui é o Morro, não é o Palmeiras, não. Ele tinha 61 anos. Corintiano fanático, apaixonado por futebol. Estava feliz porque o time que ele participava, amigos do Morro, havia ganhado o campeonato. É campeão! Mas dois dias depois da comemoração, ele acabou vítima de um vizinho cruel. Dói muito, gente. Dói muito. O que fizeram com o meu pai foi uma covardia. As imagens mostram o momento em que o vizinho, Givanildo, de 44 anos, anda pela rua. Até que Sérgio, que também mora ali, aparece. Já é tarde da noite e Givanildo está fazendo barulho. Sérgio pede para ele parar de ficar gritando na rua porque está incomodando. Givanildo não gosta e o segue até em casa. Minutos depois, os vizinhos correm em direção aos dois. Eles tentam salvar Sérgio, mas ele já tinha apanhado demais. Tentaram apartar, só que o cara não parava, né? Não parava. Foi quando meu irmão, só tinha um irmão meu em casa, chegou e aí chamaram a polícia que ele correu para dentro de casa, né? Foi isso que a gente ficou sabendo. Aí depois chegou a polícia e os bombeiros, né? E meu pai foi levar para o hospital. Givanildo, o agressor, morava nessa casa que o Adriano Freire e o Leandro Viveiros mostram para você agora. A gente está no Jardim Campanário, em Diadema, no ABC Paulista. Era cerca de nove horas da noite. Já tinha acontecido uma discussão entre o Givanildo e o Sérgio. Testemunhas dizem que Givanildo era um vizinho que fazia muito barulho e a vizinhança não gostava disso. Pouco tempo antes, o seu Sérgio, que mora ali naquela casa, já tinha avisado ele que ele estava incomodando as pessoas aqui da vizinhança. Esse teria sido o motivo da discussão prévia, que levou o Givanildo, vizinho muito próximo, a ir até a casa do seu Sérgio. De acordo com testemunhas que estão prestando depoimento à polícia, ele chegou aqui na frente e chamou o seu Sérgio para vir para a rua. Seu Sérgio veio e tentou conversar mais uma vez, só que Givanildo partiu para cima dele. Os vizinhos ouviram apenas um barulho do seu Sérgio caindo no chão, já completamente machucado. Ele teria caído exatamente nesse ponto onde tem areia. Os vizinhos logo vieram para a rua para tentar apartar aquela briga. Só que o seu Sérgio já estava machucado demais. Alguns chamaram a vizinhança, outros cuidaram para que Givanildo não fugisse daqui. A Nora, que é enfermeira, ajudou a socorrer seu Sérgio. Ele ainda falava na ambulância. Aparentemente, ele não estava muito machucado. Ele tinha um corte, dois cortes na boca, bem importantes, que estavam sangrando muito. Ele ainda estava conversando. O médico fez a avaliação inicial na ambulância antes da gente sair. O que ele falava quando ele conversava? Ele queria retirar o colar, porque a gente tem um protocolo de a gente colocar um colar cervical e uma prancha rígida, que é para não movimentar a coluna, para não ter lesão. Ele pedia para tirar, porque estava doendo muito a cabeça dele, o pescoço. E aí eu acalmei ele na ambulância, eu acompanhei até o hospital. E eu acalmei ele o tempo todo. Ele estava conversando, ele falou o nome dele completo, a idade, a data de nascimento. Mas a gente sabe que é uma situação que a degradação e a deterioração clínica, ela vem com as próximas horas, né? Nem sempre um paciente que sofre o que ele sofreu no momento dá sinais de que não está bem. Givanildo e Sérgio, agressor e vítima, foram trazidos juntos para esse hospital em Diadema. Eles estavam conscientes quando chegaram aqui. Duas ambulâncias diferentes vieram aqui para o pronto-socorro e trouxeram eles para cá. Só que eles acabaram juntos na mesma sala. Apenas tinham uma cortina distanciando os dois. Seu Sérgio, inclusive, conseguia ouvir a voz do agressor bem ao lado dele, conversando com os médicos. Ele começou a ficar agitado demais. Horas depois, eles foram transferidos cada um para um quarto. O agressor passou por cirurgia, mas continua internado. Ele já está sendo, inclusive, escoltado aqui dentro pela polícia. Já Sérgio teve que ser transferido para outro hospital. Sérgio foi levado em estado grave para este hospital da mesma cidade. Ele ficou na UTI, entubado. Ele chegou no hospital conversando. Ele permaneceu as próximas horas bem. Mas ele foi deteriorando com as horas. E com o passar do tempo, demoraram para fazer o exame de tomografia, que é o exame de imagem onde a gente tem uma definição do quadro mesmo dele clínico. E ele veio com o rebaixamento de nível de consciência e foi entubado pelas três, quatro horas da madrugada. Morador antigo do Jardim Campanário, em Diadema, Sérgio era muito querido pela comunidade. Ele era muito amado aqui. Todo mundo gostava dele. Todo mundo queria ficar do lado dele. Conhecer as filhas dele na rua. E conhecido no futebol de Várzea, Alegre sempre comandou as torcidas. E além de baterista, também dava aula da modalidade e de música para crianças carentes. Participava ativamente do Carnaval da cidade. Queria que os oito filhos e seis netos também aproveitassem o carnaval e o futebol. Sempre quando a gente vinha para cá, ele fazia questão que nós andássemos para todo lado com ele, para todo mundo ver as filhas dele. Eu tenho um filho de um ano e meio, que meu pai infelizmente não conheceu, meu filho. Meu pai não conheceu meu filho. Ele ficou lá se trataria. Mas enquanto gravávamos essa reportagem, a família de Sérgio recebe uma notícia dos médicos. Ele teve morte cerebral. Estão reunidos porque já foi dito no hospital, né, a possibilidade da confirmação da morte encefálica. E ele era um homem de 60 anos, ele era um homem rígido, né, tinha uma saúde boa. E a possibilidade da captação de órgão. Todos os filhos e os irmãos do seu Sérgio estão reunidos lá na minha casa para essa decisão, né, que tem que ser uma decisão comum, de comum acordo de todos. O delegado, a partir da notícia, mudou a tipificação do crime cometido por Givanildo. Ele responde agora por um homicídio tentado. Essa notícia chegando para nós, do falecimento do senhor Sérgio, nós vamos alterar a tipificação dos fatos e ele vai passar a responder por um homicídio consumado e qualificado. Nenhuma pessoa em santo consciência iria fazer isso com ele, que ele não merece isso. Felizmente.